Oi, gente! Eu sou a Fernanda Ângeles e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Oi, gente! Tudo bem? Estou indo para Lavrinhas, são 5 horas da manhã e nós estamos indo para Lavrinhas, interior de São Paulo, onde tem uma cachoeira maravilhosa e eu fui convidada pela Destino Eco Tour, que é uma agência daqui de São Paulo, que fazem suas viagens turísticas em grupo e eles têm vários roteiros, tem roteiro tanto aqui em São Paulo como Minas e Rio de Janeiro. É muito legal, os roteiros são bem bacanas, inclui Capitólio, Arraial do Cabo, vale a pena conferir, tá bom? Vocês que são meus inscritos aqui, seguidores, vocês têm 10% de desconto em qualquer roteiro com a Destino, Beleza? Vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, deixar o seu like que vai ser um vídeo muito legal, tá bom? E comenta aqui embaixo também o que você está achando da viagem e do vídeo, tá bom? Primeira parada aqui é no Rancho do Zé João e aí é aqui que nós vamos tomar café para depois ir para as cachoeiras. Vou mostrar um pouquinho do café para vocês, a Manuzinha aqui, né Manu? Tá animada, Manu? Sim. O solzinho está saindo. Aham. O solzinho está saindo. E aí, Fê, tá gostoso? E aí, Fê, dá um sorriso, mãe. Mãe está comendo. Que delicioso. Olha a cara. A Manu comendo. A vez. Bens a Deus. Bens a Deus. Descemos aqui do ônibus e agora a gente vai fazer uma trilhazinha Que a Larissa falou que é bem tranquila Dá pra ir com criança até a cachoeira Uau, que lindo A vaca tá solta? Ai meu Deus, e agora? Vai começar a aventura Ah não, ela tá vindo aí, espera Ela vai passar, ela vai passar Ai gente Ela vai cair no rio Ela vai cair no rio Ela vai cair no rio Passamos pela vaca, gente A Manu quase teve um treco, né Manu? Não, não Deu tudo certo Uh, chegamos gente, é ali embaixo Nossa, que lindo daí Tá tão enganada, né? Chegamos gente, aqui na cachoeira Pra descer um pouquinho pra cachoeira é um pouco mais difícil Então com a Elô a gente precisou de ajuda um pouco pra poder descer Que tem uma partezinha meio... Sozinho não é difícil Mas com criança no colo um pouquinho mais Mas deu super certo E aí chegamos aqui, é lindo E tem bastante pedra, né? Na verdade tudo Aqui é pedra, vou mostrar pra vocês E aí Música Música Oi, Lolo Oi Gente, estamos aqui na trilha Na trilha não, na cachoeira É lindo aqui Só que tem muita pedra, né? Cachoeira tem muita pedra Então é muito difícil pra andar Né? Quem já tá acostumado Já tem o sapatinho lá, o tênis Que é especial, né? Eu tô com meu pé latejando Fora que a água é bem gelada, mas até que dava pra entrar Eu entrei só na metade Mas assim, pra vir com a Lolo É mais complicado com criança pequena Dá pra vir? Dá, mas por exemplo Eu fiquei com bastante medo aqui de cair Com ela, por causa das pedras, né? Mas ela tá aqui brincando Agora a gente ficou aqui nas pedras mesmo Ela tá brincando, peguei e trouxe o baldinho dela Ela tá com água e tá brincando Mas é lindo, gente E hoje tá um pouquinho mais cheio Então, uns dias, tipo, sei lá De semana, deve ser bem mais tranquilo Aí fica bem mais bonito, né? A cachoeira toda pra você Ei, filha Olá, mamãe Tá legal aí? Gente, aqui atrás É a cachoeira da pedreira Onde a gente tava Aí agora a gente tá fazendo aqui O caminho pelas pedras E nós vamos ali na frente Que é o Poço do Jacu Deixa eu mostrar pra vocês O Poço do Jacu É o Poço do Jacu Cuidado, minha Essa parte que é mais complicada Tá vendo, gente? Mas não é tão grande Ó, o Felipe tá indo Gente Tô me sentindo a Dora Aventureira E você, Manu? Eu também O amigo da Dora Gente, eu não tenho condicionamento físico pra isso mais Gente do céu Mas é lindo demais aqui Muito lindo Aqui, ó, Valor Ó, tem uma cem Tô, Tô, Tô Tchau! Sobe, sobe Deus, olha o número que tem ali pra mim Pula Um, dois, três e... Aí, aí Gente, essa daqui é a Larissa Que é a dona da Destino Ela que acompanha a gente em todo o roteiro Programa que nos auxilia em tudo Tá bom, gente? Então, vocês podem falar com a Larissa Que ela ajuda vocês, tá bom? Obrigada Bom, gente, então estamos indo embora Já estamos aqui no ônibus A Elôzinha já tá, ó A Elô já tá dormindo E é isso, espero que vocês tenham gostado Não deixe de se inscrever aqui no canal E deixar o like aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!